Eu conheço esse tipo de cowboy Mas parece que eles não conhecem nós Bota limpa, não bota respeito Cê não laça nem boi desse jeito Quer mostrar que é peão de verdade Minha gana nunca me puxa pro beijo Bota limpa, não bota respeito Cê não laça nem boi desse jeito Quer mostrar que é peão de verdade Minha gana nunca me puxa pro beijo É o que deveria ter feito Cê não dá conta de domar nem cavalinho de carrocél Cê não vai dar uma provada do meu mel Cê não vale uma tirada de chapéu Quem é criadora, moça não nasceu pra ser troféu Cê não vai dar uma provada do meu mel Cê não vale uma tirada de chapéu Bota limpa, não bota respeito Cê não laça nem boi desse jeito Quer mostrar que é peão de verdade Minha gana nunca me puxa pro beijo Eu conheço esse tipo de cowboy Mas parece que eles não conhecem nós Bota limpa, não bota respeito Cê não laça nem boi desse jeito Quer mostrar que é peão de verdade Minha gana nunca me puxa pro beijo Bota limpa, não bota respeito Cê não laça nem boi desse jeito Quer mostrar que é peão de verdade Minha gana nunca me puxa pro beijo É o que deveria ter feito Cê não dá conta de domar nem cavalinho de carrocél Cê não vale uma provada do meu mel Cê não vale uma tirada de chapéu Quer mostrar que é peão de verdade Minha gana nunca me puxa pro beijo Cê não é peão de verdade Há que além de verdade Minha gana nunca me puxa pro beijo atters Música 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 Música